DJ William, Detona meu DJ É o Rodrigues da CO, copia vagabundo É o Mario da C Aquela esquina mais bacana E a letra eu vou no beat Que fica de quatro mulher, por favor não se avalora Que depois do baile lá em casa nós faz história A primeira é só o treino, pra tu se adaptar A festa hoje é de cinco, tá bom de mal pra tá Para na posição, tira o cabelo da cara Para na posição, tira o cabelo da cara Que é só zucada, na zucada, na zucada, na tabaca Que é só zucada, na zucada, na tabaca Que é mó que é pra ter todo o baile Que é só zucada, na zucada, na zucada, na tabaca Que é só zucada, na zucada, na tabaca Para na posição, tira o cabelo da santa É pra depor do baile, os criatita que é só sou caro, 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 caro Glovão no beat, só rachada, penso não, tiro cadê o meu larga Se ficar de quatro mulher, por favor não se afavora Que depois do baile lá em casa nós faz história A primeira é só o treino, pra tu se adaptar Atleta hoje é de cinco, ataca, porra e malta tá Para na posição, tira o cabelo da cara Para na posição, tira o cabelo da cara Que é só sucada, na sucada, na sucada, na tabaca Que é só sucada, na sucada, na tabaca Que é mó que é pra depor do baile, os criatita que é mó que é pra depor do baile Que é só sucada, na sucada, na sucada, na tabaca Que é só sucada, na sucada, na tabaca Para na posição, tira o cabelo da cena E a paga é paga é pôr do baile Os criatita que as azucarucarucarucarucada na tapaca Glovão no beat, só rachada Penso não, tira o cabelo da paga Vai derrotado de golfa, aceita, parada, ali